Porém, agora é a dança das fitas, com a professora Serena Rey, a toda louca. A dança das fitas, com a professora Serena Rey, a toda louca. A dança das fitas, com a professora Serena Rey, a toda louca. A dança das fitas, com a professora Serena Rey, a toda louca. A dança das fitas, com a professora Serena Rey, a toda louca. A dança das fitas, com a professora Serena Rey, a toda louca. A dança das fitas, com a professora Serena Rey, a toda louca. A dança das fitas, com a professora Serena Rey, a toda louca. A dança das fitas, com a professora Serena Rey, a toda louca. A dança das fitas, com a professora Serena Rey. A dança das fitas, com a professora Serena Rey. Obrigado.